Salvador Eusenio Pires Satoly Hirakne foi indiriz em encontro ao Diretor do Departamento Sira e a Caicola dele segunda semana. Tui, Eusenio, o subsídio se implementa e o tempo para o governo for na competência do Ministério das Obras Públicas. Tui decreto lei artigo Ruanulo Resinem, nebe aprova e reunião do Conselho Ministro Sábado Semana Cotuc, onde for dala para o Ministério das Obras Públicas a implementar o sistema durante o estado de emergência. O objetivo é a implementação do subsídio para o movimento do cliente e a falta do público para o governo preventivo da Covid-19. em que é outro diretor relevante, se escolher o operador da telecomunicação, na STT, telecomunicatório, telemor. A turma não é, ele facilita a comunicação com os clientes. A turma não existe o número contador, mas ele tem, depois ele tem, se a turma toca a turma para a turma não se impulsar. Agora, os desafios são os ensaios, a turma não se impulsar. A turma não se impulsar, mas os consumidores não se impulsar. Os objetivos são prevenidas, os consumidores não se impulsar, e a gente não chega. Depois, acontecem quando a gente acontecem quando ocorre com covid-19. E as outras pessoas, as clientes, cada categoria, tem subsídios e exenção de tarefas. Isso é gratuito, o subsídio. O desistante nesses contadores. O hotel manda a pulsa 15 dólares a vacina, cada CIRA. CIRA vai ser um contador para pagar uma. O governante informa o subsídio aplica a MOSB para clientes CIRA B.M.O.S. durante a implementação em estado de emergência. A equipe das forças continua a ralar. Depois de ter a atenção no sistema, o estado de emergência tem dificuldades barbárias para o sistema e tenta recuperar. O estado de emergência tem dificuldades barbárias. O projeto de emergência tem dificuldades barbárias para o sistema de emergência gratuita, o serviço de emergência gratuita ao sistema de emergência gratuita. O serviço de emergência gratuita foi um contador. Então a equipe de emergência gratuita, A leitura vai dar contador, começa pelo início, depois do estado de emergência outro. Governo Mostavona Tanque B e a Fata em Público Sira, onde facilita a comunidade e atua facilita. Entretanto, o cliente para a Bemos e a capital dele é muito criado em Sanulo Urresinhat. Enquanto o cliente para a eletricidade do município dele é muito criado em Sanulo Urresinhat. No total cliente é o território Timor-Laren Tomac, é muito criado em Sanulo Urresinhat. Abraão Amaral, Jacinto Fuka, XMN. Amaral, Jacinto Fuka